Há uma brincadeira infantil, chamado Cabo de Guerra, talvez você até já tenha participado, ou pelo menos conheça, onde há uma corda e nas duas pontas nós colocamos um grupo de pessoas e nós puxamos para ver qual grupo é o mais forte. Claro, normalmente é uma disputa de meninos, mas trazendo para a nossa vida, a nossa vida é esse desafio mesmo, de forças. A nossa força contra a força dos outros, ou mesmo aquelas duas forças que habitam dentro de nós, o bem e o mal. E essa disputa é uma disputa conhecida dentro da Bíblia. O apóstolo Paulo vai falar sobre ela no capítulo 7, versículo 19 da Carta aos Romanos, que diz assim, Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Esse é o nosso dilema, esse é a nossa disputa, o nosso desafio. Fazermos o que é certo, o que é correto, o que é bom. No entanto, isso não é fácil. Isso não acontece de maneira natural para nós, pois a Bíblia nos ensina que nós somos pecadores, e o nosso pecado nos leva a fazer o que é errado. Mas em Jesus, nós recebemos salvação, somos remidos dos nossos pecados, e recebemos a orientação do Espírito Santo para vencermos o mal que está em nós. O meu mal e o seu mal podem ser vencidos pelo sangue de Jesus. Deus te abençoe.